Olá pessoal, é com muita satisfação que estou aqui, grato a Deus, para fazer mais um vídeo e dividir com você algo que é muito importante. Então fica ligado aí, menino, e assiste o vídeo até o final, que o conteúdo é bom de verdade, não tem? Então, você quer vender seus bezerros diferentes, quer vender com preço melhor, quer tentar isso, quer... Enfim, nós temos que ter e criar oportunidades. Então vem com nós, que eu estou aqui comercializando uns bezerros, aí eu vou levar eles num curral de um amigo meu para pesar, porque eu não tenho balança aqui na minha propriedade, mas também vou fazer vídeos aí logo, logo, falando sobre isso, para poder a gente ter uma balança, é muito importante também, tá pessoal? Então, olha, o chapéu está querendo voar aí, riu, menino? É, glória! Então, às vezes, pessoal, aí nos comentários também, o pessoal fala, pô, seu vídeo fica muito longo e tal. Mas a minha ideia, pessoal, não é fazer um conteúdo tipo de escola, né? Aqui a ideia é a gente estar debatendo, trocando ideia, enfim, que isso é o que verdadeiramente traz a gente o conhecimento, né? Eu não quero ser um professor, um cara que vai estar aqui falando uma coisa aí didática, tá certo? Mas é nós e vem com nós, não tem? Pois é, vamos agradecer a Deus para poder depois nós falar de alguns detalhes. Obrigado, Senhor, por Tua graça e misericórdia, porque, Senhor, somente por Ti é que não somos consumidos. Obrigado, meu Deus! Abençoa eu e abençoa quem está aí do outro lado assistindo esses vídeos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Se você estiver aí do outro lado e concordar, diga amém. É isso aí! Então vamos lá! Também quero dizer para você, se inscreve no canal aí do ladinho, não tem? Clica lá no botãozinho vermelho e se inscreve do lado, tem um sininho e você clica nele também para poder receber as notificações. Aí vai lá no joinha, deixa o joinha, vai nos comentários, deixa o que tu quer saber que aí nós vamos estar com o resto, não tem? De jeito aí, homem! Pois é! Mas agora vamos falar de alguns detalhes e que são super importantes. Mas peraí... Por favor, ajuda nós aí, vamos chegar nos 100 mil, não tem? É, ó, camisinha nova, G3, não tem? Ei, quer uma dessa aí? Aonde você tá? Fala com nós! Vou fazer G3, botar no bolso. É porque eu sou ansioso. Aí falei para minha esposa, Nalvinha, quem amo de verdade, meu amor, eu te amo. Ei, você é a melhor estilista do mundo! Não é do Brasil, não, viu? Nalvinha é o nome da fera. Não tem apareia não, papai. Quando eu fui caçar, menino, eu fui criterioso e Deus foi melhor ainda com eu que me deu ela, não tem? Eita, dedicatória real de amor, menino! Eu digo que se ela assistir esse vídeo, vai dar coisa, viu? Então vem com nós! Pronto, brincadeiras à parte, mas é verdade, brinque também, elogie sua mulher, diga que a ama. Ah, menino, isso aí dá resultado, viu? Então, brincadeiras à parte, pessoal, tô aí com acho que 10 ou 11 bezerros aqui nesse lote e eles já estão além de bezerros, né? Não são mais bezerros, já são uns garrotinhos. Ó, um é esse daí, ó. Esse daí, esse daí é um bezerro. Olha o tamanho desse bicho, né? Aí outro, deixa eu ver. Esse aqui também é, ó. Então é grande. Pronto, eu vou mostrar eles também, quando eu separar, quando eu embarcar no caminhão, tá? Pra poder vocês terem uma noção aí bem direitinho. Então, eu tô com esses bezerros, segurei eles, porque o preço tava meio que subindo e tal, no tempo que eles estavam sendo desmamados, o preço tava R$2.600,00. E ali, meio naquela, subindo e tal, falei, não vou vender agora não, vou esperar mais um pouquinho, os bezerros são bons. Eu sei que mercadoria boa a gente vende toda hora, né? Então, o vídeo, pessoal, eu tô dividindo o meu, a minha linha de pensamento, a minha linha de ação, de conversar com as pessoas, foi isso que eu fiz. Eu fui atrás, perguntei pra onde, rapaz, o que você acha de bezerro? Vai subir? E alguns disseram, olha, vai, tenha paciência, tá? Outros disseram, ah, não sei e tal. Enfim, mas a maioria das informações que eu recebi na minha pesquisa de mercado foi de que ia aumentar o preço. Falei, não vou vender. Graças a Deus. Logo depois, em seguida, não demorou muito, uma questão assim de uns 20 dias, bezerro estourou, foi pra R$2.800, não é muita coisa, mas é R$200, você bota em 10 bezerros, dá dois contos, dá R$2.000, é o que a mãe deles come de sal o ano inteiro. Então, essas coisas têm que ter critério pra poder você conseguir ter uma lucratividade aí, né, meu amigo? Então, a minha estratégia foi essa. Os bezerros cresceram e ficou ali nos R$2.800. Inclusive, hoje ainda tá isso, R$2.800, R$3.000, R$3.200, depende muito do bezerro. Mas os bezerros cresceram porque eu alimentei eles, né, dei comida pra eles além do pasto, fui alimentando eles bem pra eles não perderem o peso. E eles virando garrotinho como estão aí. Aí, eu falei, rapaz, agora tá na hora de vender, o pasto tá diminuindo, né? E eu falei, agora, vou vender esses bezerros pra quem? Porque já não são mais bezerros e eu não posso vendê-los por um preço abaixo de mercado. Então, fui pesquisar, fui atrás, conversar com mais gente. Inclusive, meu amigo Ricardo, a quem agradeço demais as informações que tem me dado, que tem me ajudado, tá? Ricardo da Rural Máquinas, um cara excepcional. Procure parcerias aí onde você estiver. Você pode até dizer, meu amigo, é só conversação, né? Mas não é não, pessoal. Boa parte do que eu tenho aqui hoje, guardado e passado aí pra vocês de informações, vem dessas pessoas. Então, isso é importante. Também, meu amigo Jader, um cara excepcional também, tá? Então, aí onde você estiver, tenha essas parcerias, que isso vai fazer uma grande diferença lá na frente, quando você estiver com seus projetos andando, tá bom? Ei, homem, a gente não anda só. Tem que ter sempre alguém ali do nosso lado, pessoas que somam. Pega a visão, homem, como diz Rick Chester, não tem? Ô, nego, é diferente também, mas aquele homem ali é diferente dos iguais. Ô, meu cumpade! Pois é, desse jeito aí. Mas bora pra mais alguns detalhes que são super importantes. Então, pessoal, vendo isso, né? Fui, conversei com um e com outro. Aí, informação foi muito importante. Cheguei a umas quatro pessoas que compram gado desse jeito. Mas todas elas disseram a mesma coisa. Quando eu falei o número do gado que era, né? Falei, não, é dez garrotinhos que eu tenho e tal. Mas tem uns bezerra mais, assim, assim. Aí, eu mostrei o vídeo, né? Pra algumas e tal. Aí, me disseram, pô, mas só o vídeo não é importante. Não contém todas as informações. O importante mesmo é esse gado ser pesado. Porque, tendo o peso, você sabe a realidade do que ele vale, né? Já não é mais bezerro, né? Aí, tem que saber o peso. Falei, poxa, eu não tenho balança na minha propriedade. E agora, né? O que eu faço? Mas pensei, falei, rapaz, tem uns ditados, né? Quem não tem cão, caça com gato. Eu não sei se dá certo caçar com gato. Mas, eu falei, rapaz, eu não tenho balança e os outros têm. Então, vamos atrás, menino. Vai dar trabalho. Vai ter gasto, né? Porque eu vou gastar aqui, mais ou menos, uns 200 reais. Depois, nos vídeos aí, eu vou falando. E quero falar cada detalhe aí, inclusive, dos valores que eu vou vender esses bezerros. O meu objetivo, nos meus vídeos, não é falar de dinheiro, tá, pessoal? Tipo, eu ganho isso, eu ganho aquilo. Não, não é isso. É mostrar pra você aí, do outro lado, que dá certo. Porque tudo muda. Rondônia é uma coisa. Lá em São Paulo é outra. No Mato Grosso é outra. No Nordeste é outra, tá certo? Então, a gente não pode fazer uma comparação de números. E a minha ideia não é mostrar o que eu tenho, de jeito nenhum. Mas por que você tá mostrando aí? Eu tô mostrando porque não adiantava nada eu estar dentro do escritório, falando, ô, o fulano pesou uns bezerros ali, deu tantos quilos. Aí você vai dizer, cadê os bezerros? Não adianta. Não dá pra me mostrar um vídeo, fazer um vídeo mostrando figurinha, né? Então, eu tô mostrando a realidade, o gado, o crescimento. Vocês acompanham aí, tá? E eu espero muito que vocês gostem. Porque a finalidade, pessoal, é essa, tá? E eu sou muito grato a Deus por ele me dar prazer em eu poder mostrar isso daí pra vocês, tá? A finalidade é essa. Mas vamos voltar aí pra o detalhe. Então, eu pensei em duas possibilidades. Assim, uma foi ideia, né? A primeira foi ideia minha. Eu falei, eu peso lá no curral do Jader. E a outra ideia que eu quero até compartilhar aí, ela é interessante. Se você não quiser incomodar ninguém ou não tem ninguém ali que tem um curral, você fala pro boiadeiro pesar o caminhão dele, paga lá uma taxa. Eu não sei quanto é porque eu não fui atrás, né? Já arrumei com o Jader. Aí você pesa o caminhão lá, paga lá uma micharia. Aí vem aí na sua propriedade, carrega os bezerros e pesa de volta o caminhão carregado. Aí você vai subtrair ali e vai saber a média que os seus bezerros vai dar. O ruim é porque não tem como você saber o peso individual de cada um. Pra poder a gente adquirir, assim, eu acredito que um critério mais afinado de você olhar aquele pesa tanto, aquele pesa tanto, é se a gente pesar eles individual. Na minha opinião, é isso. Então, eu tô contando os detalhes aí, o passo a passo do que eu estou fazendo. Então, contatei o Jader hoje, falei com ele, ele falou, não, pode trazer os bezerros lá de tardezinha que dá certo a gente pesar aqui. Aí, já falei também com o cara de um caminhão, só vou marcar o horário com ele agora à tarde. Pra poder ele vir aqui na minha propriedade, pegar esses bezerros, pra gente pesar lá na propriedade do menino, trazer de volta o curral e soltar, tá certo? Esse vai ser o trabalho de hoje. Mas, quando eu tiver com o peso desses bezerros, aí eu vou pro cara que eu contatei, que eu conversei com ele, né? E falei que os bezerros eram bons e que eu ia pesar. Aí, vou com esse peso lá, conversar com ele, mandar pra ele o vídeo direitinho, pra poder aí a gente entrar num debate e num acerto de valores. Pra poder a gente ver qual a diferença de um bezerro vendido na perna e um bezerro vendido no peso. Exatamente é o que ele vale. Eu creio que cabe a pergunta, né, de quanto é o quilo do bezerro aqui na minha região hoje. Aqui tá R$13, eu não sei quanto é que tá no Mato Grosso, não sei quanto é que tá nas outras regiões. Mas, aqui eu tenho visto falar em R$13, tá certo? O quilo vivo, o peso vivo, bezerro em pé. Pesou lá na balança, o preço é aquele dali, tá certo? Então, vamos aí vendo mais detalhes aí no vídeo. Eu vou falando, tá? Pessoal, eu não tenho aqui uma receita, né, com esses vídeos. Não é uma receita que eu digo, olha, você pega 50 gramas disso, 100 daquilo, junta os dois e, bum, dá aquele estouro, você vai ficar rico. Não, porque senão eu já tava mais rico do que o que eu sou e muito, né? Mas não que eu não seja rico, que eu sou milionário e grato demais a Deus por tudo que eu tenho, tá? Mas falando dos vídeos, é isso, é o trabalho, é as estratégias, é o que a gente lida ali, como é. Que se você fizer direitinho aí, dependendo do que a sua região precisa ou como é que isso muda, mas eu acredito que vai ter mais acertabilidade. Eita, palavra difícil da moléstia, móia pra isso, não é não, homem? Mas é nóis, pessoal, é com muita satisfação e humor e alegria que nós vamos vencer cada um dos problemas que vão vir pela frente. E é isso que eu digo a você, meu filho. Ei, homem, faz Deus que a gente chega lá até o canal Vida na Fazenda, a gente ter atividade todo dia. E eu sou o Gil de Soliveira, vai lá no Instagram, dá uma força, ajuda nóis. Pronto, pessoal, os bezerros estão aí. Todos misturados ainda, né? Como vocês estão vendo. Eu não vou separar agora pra poder eu não agitar eles, que eles passando ali pelo brete, eles vão se agoniar, né? Então eu vou deixar pra mexer já quando o caminhão encostar. Aí eu jogo ele já, separo os que eu tenho que pesar no caminhão e pronto. Aí, ó. Tem outros ali do outro lado. Aí, isso aí é tudo macho? Não, tem macho e fêmea. Eu vou ver se eu peso pra adquirir experiência. Aquela... Tá vendo aquela de trás ali, ó? Número 25. Essa outra tá fininha, né? Mas eu quero pesar seis cimentalzinha dessa daí pra poder eu ter uma noção. Pesa uma anelorinha dessa também, ó. Agora, também digo a importância de você ter aí na sua propriedade uma balança. Pode ser pouco gado, pessoal, mas é importante. Se você for comprar um gado no peso é bom, porque você compra o que vale. Se você for vender o frigorífico, quando você for mandar, você vai saber o que o gado tá pesando. Então você acompanha com uma média. Então é de suma importância uma balança. Hoje eu vejo a necessidade. Vou trabalhar pra isso. Vem com nós. Canal Vida na Fazenda. Ó. Ó a boiada. Ó. Não é um bezerro, não. Isso é um touro. Ei, homem. Tá vendo? Aí. Aí não tem que vender diferente um boi desse, homem. E aí não tem que vender diferente um boi desse, homem. Rápido. E aí não tem que vender diferente um boi desse, homem. Aí pessoal, aí os bezerros estão aí ó, no brete Vão descer do caminhão agora, pra poder pesar Aí aqui tá a balança, eles vão descer lá pro final do curral pro ovo E depois a gente volta com eles na balança, pesando e anotando Ó, eu sempre chamo a atenção em cada lugar que eu vou As observações, é uma coisa que eu preciso mudar no meu curral Lá no meu embarcador, é aberto essas réguas aí, é uma sim e outra não Aí quando o gado vai descer ou subir, eles ficam com medo Então já fica a dica, se você vai fazer um curral aí ó Se liga aí, na rampa faz fechado Aí você pergunta, e aquela brechinha ali pra que é? Que se tiver um boi que der trabalho, você cutuca ali no choque, ele pula lá dentro, fechou? Tamo com nós, que os bezerros estão sem querer descer, porque eu tô correçando aqui É, uns garrotinhos